O canal é patrocinado pela loja LAPLUG STORE Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Uma sequência de um trabalho lindo Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Isso é Roda Cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Hey, 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 hey Hey, 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 hey Essa noite eu pôs contra o food O MC em traco que não tem foi muito menos atitude Que fala muito, mas cadê? Vamos mostrar no reto agora, mano, eu vou pra Zeno proceder Aí, meu mano, essa essência Tá ligado, desprezo tua existência Mano, tenha coerência, sua arrogância só não é maior que sua prepotência Sua própria atitude que te compromete Que essência? Venceu no celular, na internet? Mano, minha moral, essência é rua E até onde eu sei você é falcadrua Aí, meu mano, eu tô um bosta Eu não entro na internet pra não ver as merda que tu posta Aí, meu mano, essa é duas vezes Eu não entro na internet Sente direto pra tu a ex Porra, na moral, eu vou te falar Você que é um bosta, eu vou te falar Já que você é um bosta Volta pro cu do PK O papo é reto, meu parceiro Eu chego agora no cristal e eu mostro quem é verdadeiro Aí, essa é a minha classe Ele tá fazendo... Aí, eu tô esquecendo o nome da parada O bagulho é bem do plano aí, improvisada Mas é improvisada, na moral Troca o demais na rima, só puxa para o pessoal Eu vou fazendo agora pra falar Só volto pra batalha E aí, meu mano, esse daqui é meu fio Agora eu te pergunto, mano, cadê tua janta de show? Cadê tua janta de show? Cadê tua janta de show? Eu chego tranquilão Você estoura 700 mil com mil participação Eu vou fazendo agora sempre, tô tranquilo Mano, na moral, tu abre a boca e dá vacilo Aí, meu mano, sabe que eu sou cria? Quem é tio esse depois que não foi mais pro poesia? Não tem folks, o Vàoolha é muito sério Mano, pro rima, não cai É uma coisa que ele não entende Porque ele não sobrevive OK? Depois do poesia pode dar no tope, favela 50 Que legal, rapazes, time é caldo! Agora tu tá sem padrinho Os vestes eu não faço essa Só nos companhia, porra! Você tá sem padrinho, bagulho é muito sério Mano, eu sigo no caminho Siga onde a rapaziada, que termina começa Pode soltar, tia É, nós Aê, aê, eu vou explicar o que que aconteceu, eu vou explicar o que que aconteceu, ah, 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 tudo que falou de pessoal, falou de classe, falou que só ia cortar o clubeiro depois ontem o que aconteceu, ah, o que aconteceu, aê, eu vou biasar, eu vou dar pra frente e nunca mais eu mato até a puta só sonceiro pra sempre, aê parcero namorão, eu to fazer a rima do bagulho porque chega o namorão, a mic checka, a mic checka, essa aqui é só pro cego, nunca viu uma perereca, aê, eu falei, nunca mais eu vim ficar solteiro, se não come ninguém, aê, só de crer, é um segredo, eu nunca vi uma perereca, devo ter feito minha E a minha filha com o dedo, tu é idiota, isso não manda rimar louca Ah, foi a única que te botou, surfei no teu hype, depois ralou, pô, velho Tá pedido, o bagulho é muito sério, mano, eu gosto de uma ilitude É parceiro na moral, eu consigo estar tranquilo agora no instrumental Semana passada você não veio, tu quer mente pro X? Essa semana sobrou porque seu próprio tu te trouxe O que eu meto, eu não me trouxe, e assim a gri parece uma piranha de água dança Aí meu nome, aí, tu é moça, tua cara confunda quando tu lava o rosto crepossa Na moral, eu chego no instrumental, a rima é boa e eu mostro como um cristal é mortal Agora você não conhece a rua na levada, peixe toda doce nada, porra, a pista tá salgada Ah, a pista tá salgada, eu tô rimando, mano, e você não tá entendendo nada Como é que a pista tá salgada, mano, não me ganha, não acompanha Pra mim você é um peixe que ranha Na moral, isso aqui é minha vida, não acompanha, tu que rime, não acompanha a batida Mano, na moral, ela fica esquecida, não sou passado, mas agora é ressentida A batida tá passando, tá acontecendo, tu tá errando o filme, tu só tá procurando NERVO Tá procurando noxa, mano, na moral, eu escuto o beat na caixa Eu sou filho do PK, eu vou até Bariloche Então por que tá mandando todas as rimas pro Roche? Porra, eu tô passando suicídio Tu é fã incubada, você assiste todos os vídeos Segunda semifinal da noite, rapaziada Bode, Choice, Choice, Bode Barulho que era essa batalha, preferiu a Remy, o Fristar e o DMC, Bode Barulho, MC Choice Bode Rapidinho Barulho e mão pro alto, MC Doide Barulho e mão pro alto Barulho e mão pro alto, MC Choice Barulho que quer ver, terceiro Um round Justo Terceiro Quem terminou com a nessa, sobe o barão DJ Se que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ DJ Se que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ 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 Pra quem veio, ouviu o bundep Tá aqui a diferença Entre a porra do rap e do rap Eu chego mandando sempre calmo Mano da moral, expulso esse namoro Olhando cinco salvos Sempre chorando pra K-Bop E eu choro quando vejo ver se uma cultura hip-hop Aí meu mano, a parada é séria Rima até na tua modalidade, mano Arranco do artéria Na moral, eu andar de skate Rock e choro, porra Você só comédia que faz blackface Mano, na moral, faço interesse Na moral, eu pego no freestyle e te gosto Ah, tu sabe que minha rima é louca Então pica minha pica de preto e bota na tua beca Porra Pra chorar de blackface, eu faço rima por homem Você faz um like no face É engraçado, eu venho do gueto Primeiro MC no rap que eu vejo desmerecido espírito Porra, amor Cadê a atitude? Como eu via, não era assim não, meu dude Ai meu mano, eu levo o clima Jesus traz o DJ a rádio volta Leva o choice aí pra cima Que me dá pra os testemunha pra fazer essa, mano Ai, ai Mas eu não adoe O teu choice é bravo, é completo É resposta e ataca Comprovação dos bandidos Eu vou colar lá com o tiu-tac Ai meu amor, verso pesado Leva o DJ a rádio ao corpo Improvisado Ah, tu tá na Disney Holândia Tá fudido No céu não tem área de crapolândia Mama E na tela pra tu O bagulho é muito sério Eu te mando tomar no clima Ei, ô namorado Você acha que eu não sei Tu quer rap se eu comédia Só voltou porque eu faltei Mama Eu chego assim logo e te quebro Pro mistério foda Sabe o que hoje é mais sincero Ah, mano Eu faço meu fio Eu já tinha voltado Tu voltou porque eu não tava vendendo show Bagulho é sério, mano Puta que carinho Esses caras voltam Só voltou porque eu caí Ai, na moral Eu só voltou porque caiu Vai lá ver no meu YouTube É 600 milhão de rio Nossa, mas é 600 milhão de rio E você não fez nem metade Ah, então você se fudiu A Catalina de Passagem Só os pais sempre se buziu Ainda não, eu não sigo no caminho Mas uma vez eu vivo Eu agradeço pro Paulinho Que Paulinho, cara É Paulinho Caralho Vocês pediram o terceiro Vocês vão fazer barulho Barulho do terceiro Onde Quem terceiro Onde preferiu a Ramiro Freestyle Em MC Choice Quem no terceiro Onde preferiu a Ramiro Freestyle Em MC Choice Onde